Bom dia Chico, é importante isso que ele lembrou, que ele se comprometeu publicamente diante do mundo, o presidente Bolsonaro, a duplicar o orçamento do IBAMA e dos órgãos de fiscalização, o IBAMA e o ICMB, então temos que continuar cobrando dele. Mas já esvaziaram tanto, então vai ficando difícil, vão passando a boiada. Miriam, você tem conversado com quem acompanha de perto as ações lá na COP26 e as negociações, qual foi a reação aos compromissos que o Brasil está assumindo até agora? Olha Chico, a grande vantagem do horário, você consegue falar cedo, bem de madrugada daqui, mas já não é mais madrugada lá em Glasgow, então eu tenho conversado de fato daqui tentando acompanhar e eu vi nas conversas de hoje cedo que os observadores, os empresários, os ambientalistas viram como positiva essas duas, esses dois movimentos do Brasil, o Brasil assinando o acordo de metano para reduzir em 30% a emissão de metano no Brasil, no mundo inteiro, esse é uma meta global, não há meta por país. Mas acontece que o Brasil, não se esperava que o Brasil assinasse esse acordo, até porque o metano é emitido principalmente pela pecuária e então teria que enfrentar a pressão, por exemplo, da bancada ruralista. Mas o Brasil assinou, não se esperava que ele assinasse e muita gente da delegação estava dizendo para os ovos erradores que o Brasil não ia assinar. Uma surpresa, que ontem o furo foi dado até pela Daniela Chiaretti, explicando que teve essa confusão dentro da delegação. O outro acordo é diferente do que a gente estava falando aqui, porque o Brasil estava se comprometendo a zerar o desmatamento ilegal até 2030, mas agora é zerar o desmatamento até 2030. É claro que, como mostrou a reportagem, ele se comprometeu a vir para cá e está indo para cá. Mas a gente, como país, pode pressionar nessa direção. Os passos que foram dados foram corretos. Assinar esses dois acordos, o Brasil estar dentro desse jogo e não isolado ou aderiva como ele tem estado do ponto de vista da diplomacia. Agora, pelo menos no papel, uma mudança, Miriam. E o que está por trás dessa mudança na política do meio ambiente? O que levou o governo a ceder aí na Conferência Internacional do Rio? Eu perguntei isso para as minhas fontes. Eles disseram, primeiro, assim, pesou muito o isolamento do presidente Bolsonaro no G20. Ficou pesado, ficou vergonhoso. Ficou difícil, ele não tinha interlocutor, ninguém queria conversar com ele. Então, isso ficou realmente muito pesado. Uma outra coisa é que ele já vem isolado, o governo Bolsonaro vem isolado internacionalmente, estava muito dependente da relação com o Trump. O Trump saiu e ele ficou sem parceiro. Então, o que aconteceu? Ficou conversando com os garçons, né? Desculpa te interromper. Não, mas assim, até simpático conversar com os garçons. Mas o fato é que, do ponto de vista da negociação, ele acabou seguindo as pressões e os pedidos da diplomacia americana, ainda que tenha mudado o presidente americano. Então, os Estados Unidos pressionaram e conseguiram. Ele estava sem parceiro internacional. Além disso, uma terceira coisa, um terceiro fator é muita pressão de empresários, gente. Muita pressão. Foi assinado, antes de sair, 100 empresários e associações empresariais pedindo para o Brasil mudar de posição. Teve uma fonte que me disse o seguinte, os empresários estavam dizendo assim, pelo menos finjam interesse. Pelo menos finjam interesse. Então, a pressão dos empresários brasileiros, esse isolamento internacional e o fato de que a diplomacia americana, o John Kerry, basicamente o John Kerry, ele fez um trabalho de costura, de conversar com muita gente e também houve mudança no Itamaraty. Por menor que seja a mudança, saindo Ernesto, realmente fez uma diferença essa saída do ex-chanceler, que era muito belicoso. Vamos acompanhando então, Miriam, passo a passo. Muito obrigado por você trazer aqui essas informações quentinhas para a gente. Tá certo. Obrigado.